MÚSICA Faz favor, Sr. João Obrigado, Sr. Carlos Andamos aqui há uns aninhos Eu já mais do que tu Verdade E não há nada melhor do que Começarmos com aquela frase Que está ali escrita naquela parede Que é o talento desses jogos Mas o trabalho de equipa E a inteligência Ganham campeonatos O que é que tu dizes a esta frase? Não poderia estar mais de acordo Isso é a máxima para mim no futebol Para quem joga em equipas Que têm sempre a ambição de ganhar títulos Como é o nosso caso Só o consegues com o coletivo Obviamente temos sempre grandes individualidades no plantel Mas isso só não chega A equipa é que faz toda a diferença E é algo que é cultivado O talento aparece Quando o coletivo é melhor Exatamente Sem dúvida nenhuma Sem dúvida Já no meu tempo era assim Continua igual Continua igual Olha só o fato de estarmos aqui neste espaço É um espaço Normalmente Praticamente é a nossa segunda casa Só que os tempos agora são outros Como é que se vive no Balneário do Benfica? Muito bem O ambiente é muito saudável Já o era o ano passado Obviamente tentamos sempre adaptar bem os novos jogadores É um plantel bastante jovem este ano É uma certeza Mas quando trabalhas com tanta qualidade Com pessoas que estão dispostas sempre a ajudar o Benfica Fica mais fácil para todos E o nosso plantel este ano Apesar de jovem Aquilo que tenho visto nos treinos Nesta fase inicial É que é um plantel com muita qualidade Sabes que quando eu cheguei ao Benfica Este espaço foi Não só a minha segunda casa Mas A casa quase que me deu tudo Eu vinha de um empregozinho Também na CP A trabalhar A estudar à noite A jogar no Barrerense E a minha vida social mudou completamente toda Quando cheguei a este espaço E este espaço a mim diz-me muito pelo valor Essencialmente Que todos aqueles grandes jogadores que o Benfica teve na minha altura Mais a mais aqueles mais antigos Os Tonis, os Humbertos, os Nenés, os Cheus Os Pietras, os Bentes O que eles me deram Não do futebol Mas tudo o que é mais íntimo Foi a minha vida Por isso é que isto é forte Sim, é impagável Muitas vezes nós usamos isto é o que fica Porque realmente é onde temos os momentos de maior intimidade com os nossos colegas, amigos Passamos muito mais tempo aqui todos juntos do que muitas vezes com as nossas famílias Obviamente que tu deixaste de jogar provavelmente e tens saudades do campo Mas também tens muita saudade deste espaço aqui Tens saudades do chuveiro Exato Tão cair aqui em cima Tudo o que é este espaço Acho que é o único porque Obviamente toda a gente vê o dia do jogo Mas nem toda a gente tem o privilégio de estar aqui E dividir espaço com pessoas que te identificas muito Passas muito tempo E sem dúvida que isto é o que fica É verdade É uma grande verdade Olha, de que forma é que está a correr esta temporada? A pré-época? A pré-época é sempre exigente É uma altura que temos que trabalhar muito a questão física Obviamente temos grandes ambições para este ano Estamos a trabalhar no máximo Sinto um grupo saudável Que acho que é o mais importante para começar a construir as bases para este ano Sinto um grupo com muita vontade de ganhar títulos este ano E tenho a certeza que este grupo estará muito bem Diz-me uma coisa Como é que é Roger Smith? Como treinador e como pessoa? É uma pessoa especial Eu sei que para nós, para nós quer dizer, eu já fui jogador Enquanto jogadores, temos ali sempre alguma dificuldade em falar nestas situações Porque depois chegamos ao balneário, sabemos já como é que é Puxa-sacos, sempre na brincadeira E às vezes evitamos alguma coisa Mas nada mais do que falar a verdade E falar essencialmente o que se sente pela pessoa Sim, acho que para mim falaste nesse aspecto E é verdade, às vezes nós brincamos uns com os outros O filho, o enteado O pai O pai, exato Mas no caso do Nícer acho que a maior elogia que pode ser feita é que é unânime Podes falar com qualquer pessoa dentro do Sechal vai-te dizer a mesma coisa Que a nível humano é uma pessoa espetacular É daquelas pessoas que transmite sempre muito boa energia Sempre muito positivo E isso faz muita diferença para nós no dia a dia E a nível treinador as ideias do jogo dele são claras É algo que toda a gente se identifica um pouco Porque tu queres sempre dominar os jogos Queres sempre jogar de pressão Queres sempre fazer golos o mais rápido possível E essa é a ideia claramente Que ele todos os treinos nos transmite E eu pessoalmente gosto muito da ideia de jogo dele Mas acho que o clube todo em si gosta Porque o Benfica vive muito isto De golos, de jogar bem De vitórias De jogar bem essencialmente também Sim, já não basta só vitórias Temos que jogar bem também Então cá estamos a cultivar isso pouco a pouco E tem começado bem Eu não conheço como tu conheces o Roger Como é óbvio Mas sabes que nós temos algumas perceções Mesmo nos próprios jogos Não vejo os treinos Mas nos jogos a perceção Porque joguei O semblante do treinador O semblante do jogador Sempre o que me apercebi É que o relacionamento entre Roger e a equipa A equipa, digo, o plantel todo Era ótimo Isso foi sempre o que eu me apercebi Mesmo nas viagens que fizemos aos estrangeiros Foi sempre o que eu me apercebi Sim, existe grande respeito e admiração para com ele É exatamente pelo que eu disse A maneira como ele nos trata no dia-a-dia Como nos transmite esta boa energia Esta confiança Faz toda a diferença para depois Com alguém que tu passas tanto tempo Que tem que tomar decisões Muitas vezes difíceis Para com o grupo Que caja sempre um ambiente saudável E que nos permita sempre dar o nosso máximo Sempre respeitando aquilo que é As suas decisões Mas por ele ter essa tranquilidade Mesmo durante os jogos Não é um treinador Que vais ver sempre de braço aberto Sempre reclamado Sim, sim, sim Isso é o conceito de cada um Exatamente Ele não tem essas características É uma pessoa muito calma E depois também acaba por transmitir isso à equipa Isso é bom Ainda bem Jogador para jogador agora De que forma é que podes fazer a diferença No estilo de jogo do Benfica? Este é agora Sim, este é Lá estás outra vez Lá vou eu falar de mim Não, nunca gostamos muito Isto para nós é complicado Sim, nunca gostamos muito de falar de nós Mas eu conheço Acho que acima de tudo Também vendo um pouco agora Como a Opel Antel está E tudo, muita malta jovem Tento sempre ser uma referência madura Neste caso Independentemente da posição Independentemente da posição Da dinâmica Tudo O que eu tento é sempre Puxar as minhas qualidades individuais Para aquilo que é a ideia Do Míster E conheço bem as ideias Já trabalhamos juntos há algum tempo E aquilo que para mim Vendo muito este plantel E a maneira como está a ser construído É tentar sempre ser uma referência Positiva e madura No sério Como que mentalidade é que se entra nesta nova época? Só pode ser uma Porque Pode-se Jogamos sempre Para o tipo Entramos todos os anos Somos candidatos A tudo E Só há uma mentalidade É Vencer, vencer, vencer Porque É uma obrigação Aprendemos com o ano passado Que Não chega a jogar bem Não chega a ganhar uma vez Não chega a ganhar a supertaça Tens de ganhar e competir sempre Até ao final Para os jogadores que chegam De que forma é que se passa A mística A cultura Do próprio Benfica A importância dos adeptos No fundo É a história do Benfica E o que é ser benfiquista? Em relação à importância dos adeptos Eu vou-te dar uma situação Já do meu tempo era assim E hoje ainda existe Sabes que o Benfica tem Este lado Ter povo O Benfica tem Às vezes Adeptos Que têm grande dificuldade Na própria vida Em termos financeiros Mas pagam a sua cota E Por isso eu digo Ao mais pequeno Que é grande Adepto do Benfica Nós Temos de ter um respeito enorme Porque As dificuldades existem E eles estão lá Sempre para ajudar Como é que se ensina isto A gente nova que chega Uma das mensagens Que eu tenho tempo Passar a quem chega É que A exigência é grande No clube Estamos a ganhar um zero Os adeptos querem 2-0 Estamos a ganhar 2-0 Querem 3-0 Ou seja Não se acontentarem com O bom Aqui o bom não chega Chega mesmo No Estádio da Luz O bom não chega Então Convém que Se vá passando uma mensagem A quem chega Que temos que andar sempre no limite Temos que Ir além dos limites Porque o nosso adepto Seja qual ele for Porque Eu tenho respeito Para todos os adeptos Toda a gente na equipa Tem esse respeito Mas são adeptos exigentes Então Não adianta Cultivarmos uma mensagem Que O bom chega Não Temos que Estar próximo De valores excelentes E essa é a mensagem Que eu tenho de passar muito Depois Eu acho que Também uma mensagem De união Porque Sentimos que Se estivermos todos juntos Os adeptos fazem muita diferença E fazem mesmo Especialmente nos jogos em casa Mas nós ficamos quase sempre em casa O ano passado Tivemos a experiência De alguns jogos fora Até nas competições europeias Para não ter os adeptos E sentimos essa falta Portanto Acho que Todos juntos Arrumar para o mesmo lado Será sempre mais fácil Sim É evidente Isto não começou agora João Já no meu tempo Nós 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 Tínhamos A exigência Que havia perante nós No meu tempo Eu lembro-me que Passar a bola do meio campo defensivo Para o ofensivo E se a bola voltasse Para o meio campo defensivo Podes ter a certeza Que o terceiro anel Já se odiava Mas isto era a responsabilidade Que nos davam É natural O futebol mudou muito hoje Não é Completamente diferente Do meu tempo Hoje já Vais à linha de fundo Não cruzas Às vezes A bola tem que rodar Às vezes até chega Ao guarda-redes Se isto existisse No meu tempo A gente tinha Era que fugir do campo Sim As coisas são diferentes Sim Mas estás a contar Mas a exigência Estava lá Sim Estás a contar Uma coisa Que isso é atual Ou seja O futebol mudou Mas isso acontece Com os nossos jogos Em casa Se tag 3-0 Ou 2-0 E fazemos um passo Para trás Continua a assustar Porque Porque é a responsabilidade Que querem dar É a responsabilidade Isso eu não tenho dúvidas Nenhuma Passam essa exigência Para a equipa Eu posso dar um exemplo claro Eu lembro-me que O primeiro feedback Que eu tive Quando De alguém das bancadas Não me perguntes quem Exato Foi alguém das bancadas Quando eu fiz o at-trick Com o Inter Não foi parabéns Foi Vamos ao quarto Pois já Isso não tenho as dúvidas Tinha feito um at-trick Na primeira parte Ninguém me disse parabéns Disseram Vamos ao quarto gol E nós tínhamos O outro lado Sabes o que era também Que hoje é difícil E nós percebemos hoje Porquê As redes sociais Com isto é completamente diferente Nós acabávamos o jogo Os nossos carros Estavam Fora das baias Estavam os adeptos À nossa espera De vez em quando Da mesma maneira Que para o treino Quando íamos para o campo Número 3 Os adeptos Iam connosco A falar connosco Ali perto Mas isto eu acho Que é mais por Eles fazerem-nos Sentir responsáveis O que não é mau Depois há aqui Outra palavra Que nós falámos Mística Eu tenho uma concepção Muito Muito Sui generis Da mística Que é aquilo Que vem mesmo No dicionário O que é a mística Para mim Em relação ao Benfica Que é uma atitude coletiva Afetivamente Assente na devoção Ao clube Eu acho que Estas duas palavras Afetivamente Afetividade E devoção Vale muito aqui Sim Eu acho que a mística É isso Agora é evidente Vamos falar depois Da garra Do querer Da vontade Está inserido nisto Sim Há uma palavra Claramente Está muito Muito introduzida No clube Houve-se muito Incrível Dos miúdos Da formação Até À primeira equipa Falamos muito nisso E pronto Eu também já estou cá Há algum tempo E já fui vendo O que é a mística Do Benfica E sem dúvida Que há uma palavra Importante Porque Como disseste Bem a definição Nota-se Que as pessoas Gostam disso Gostam de uma equipa Que coletivamente Funciona Falávamos sempre Em individualidades Obviamente que o Benfica Vai ter sempre Grandes individualidades As pessoas vão gostar Sempre Mas é muito difícil Ganhares Porque não basta Ganhar um jogo Aqui não basta Ganhar dez jogos Tens que ganhar O campeonato Tens que lutar Nas competições Tens que ganhar as taças Então Eu não conheço Nenhuma equipa Que consiga esses objetivos Sem ser um coletivo Foro Este clube tem Um presidente Que eu acho Que encarna De uma maneira Perfeita Todos estes valores Que nós falámos A mística A cultura Do clube Todos estes valores Vocês sentem isso No dia a dia? Claramente Se há alguém Que nos identifica E que nos transmita Essa mística É o presidente É o símbolo Maior Diria maior Presente no nosso Dia a dia Do Benfica Não só por ser presidente Mas também por ser quem é E sem dúvida Que como também foi jogador Como todo o feedback Que nos dá É sempre nesse sentido De sensibilizar A percebermos muito bem O que é que é essa mística Eu conheci o presidente Ele devia ter Nove, dez anos Sabes como? Não Uma pequena história Que eu te vou contar Nós tínhamos um balneário Que quando saíamos Para ir para o jogo O balneário Tinha um corredor grande Até chegar ao túnel E quando eu vou Para um jogo internacional Para aquecer E aí eu e o Diamantino Os dois Eu vejo um miúdo Em estado Uma parede a chorar E eu perguntei Estás a chorar? Então o que é que aconteceu? Ah, eu cheguei atrasado Para a apanha-bolas E o Zé Luís Que era o nosso roupeiro Não me quer dar o equipamento Porque eu cheguei atrasado Mas eu estou com um problema aqui É que o meu pai e a minha mãe É que me trouxeram Deixaram-me à entrada E foram para o estádio O estádio está cheio E eles não me vão ver lá dentro E vão ficar preocupados Isto já era a preocupação dele E eu disse assim Vamos lá ver o que é que a gente Nós conseguimos aqui Garrei nele Cheguei ao Zé Luís Ao Cunha de Marradinhas Que de vez em quando Estava ali amarrado E eu disse Zé, dá aí o equipamento Ao miúdo Com o miúdo Para apanhar bolas Porque pá O miúdo Os pais estão lá Se não vêem o miúdo Vão ficar preocupados Não há telemóveis Naquela altura Não via Não há nada É uma preocupação E o Zé Não, não dói Chegou atrasado Amarrou Amarrou a burra Não dói Chegou atrasado E não dói Não dói É pá Dá lá o equipamento Ao miúdo Não dói Não dói Não dói Não dói Não dói Não dá-me Também Dá-me o meu fato de treino Que eu vou quer ser Com o fato de treino Ele deu-me o meu fato de treino Agarriei no miúdo Para o meu cacete Bora Despe-te Bora Começou a despir-se Me vestiu o fato de treino Enrolarmos tudo A calça Tudo Era um saco de batatas Enrolámos Bora Não dá Pronto E foi lá para dentro Foi assim que eu conheci o nosso presidente História gira Muitos anos atrás Muitos anos Estamos a falar para aí de 1980 Para aí 81, 82 Para aí Foi assim que eu conheci o nosso presidente Mas isto é um à parte Que é uma história que eu tenho um grande carinho Até porque Na altura Era Rui Costa E ainda por cima é o jogador que foi O sentimento que existe dentro do balneário E isto porque Normalmente do presidente aos adeptos Há sempre uma coisa em mente Que é vencer Dentro Também existe em relação a vocês? Claro É obrigatório Quem assina? Isto é obrigatório neste clube Qualquer pessoa que entre Que veja a qualidade cá no plantel Que veja o feedback também dos adeptos Hoje em dia já há redes sociais Já há tudo e mais alguma coisa A partir do momento que um jogador assina pelo Benfica Já sabe automaticamente que vai lutar por tudo Então, de certa forma Fica fácil Transmitir esta mensagem Porque toda a gente Dentro do clube Para os que chegam Dizem Chegaste a um grande clube As condições que tens são espetaculares Depende de nós Conhecemos pouco os dois Como é óbvio Conheço-te melhor Eu a ti do que tu a mim Pelo menos no campo Não é? Sim Nós conhecemos pouco Gostei muito de falar contigo Muito obrigado Acho que tens uma cabecinha espetacular Isto na gira Não és uma rede Da nossa gira E acho que o clube precisa também De gente como tu Que ajude Quem chega Quem está Nesse sentido Muito obrigado Todos nós vamos precisar disso Muito obrigado Gostei muito desta conversa E obrigado, João E obrigado pelo gol da Alemanha também Enganei-me Já está na história A história ninguém muda Ninguém paga É verdade É verdade Davas uma perninha no nosso sistema Dava Muito Muito Estas tuas características Eu era muito objetivo Muito, muito, muito O Mister gosta disso Não havia bola para trás O Mister gosta muito Isto podes ter a certeza Eu era muito objetivo Logo para a frente Depois tinha Lombo Curto O longo era muito forte Passo longo Também O remato fora da área Os meus golos é quase tudo fora da área Ah, rapaz Eu acho-te a ti Com muito mais técnica que eu Em termos técnicos És muito evoluído Tens bom passe Possivelmente até mais bonito a jogar Percebes? Sem dúvida nenhuma Ei, a Shelva Espetáculo Obrigado Obrigado Tens bom Tens bom Tens bom Tens bom Tens bom Obrigado.